Música Pra cortar, era o Rick que tava na jogada lá, hein? Olha aí o chute do goleiro! O Sergão bota pra fora! João Paulo deu uma pancada de longe que eu vou falar um negócio pra você, Paulinho! É, a bola subiu aí na hora ali. E seguir também vou dar o nome aqui. Vem o Chape, ó. Fez a fita no Godoy, que bela fita! O toque pra trás, olha o toque! Fez o corte, bateu! A bola vai pra fora! A esquerda do goleiro, o Sergão. Bola pro PL, não conseguiu dominar. Olha o contra-ataque do São Lourenço. Veio o Leozinho, domina pela ala esquerda, bateu! A cabeça lá, mas não deu. O Cauê não conseguiu cabecear, não. Olha o chute do Leozinho de novo. Volta a bola pra ele. Vem trabalhando a posse de bola ao Atlântico. Bela bola pro Richard e na trave! O Rick sai, olha de novo, ó. Ele parte por trás, o Leozinho não consegue alcançar. Por isso que a posse de bola é pro Atlântico. Olha aí, saiu o goleirão, fez o drible, o João Gaú. Puxo, defendeu o Sergão! Olha o Grilo, toca a bola pra receber de volta. Bateu! Gol! Do Atlântico! Grilo honra a camisa número 8. Bateu a volta, fez a tabela, recebeu de volta e mandou pro fundo da rede. Faltando 9. 9 segundos pra acabar o primeiro tempo. Grilo, o 8 é a dele. Tentou bater, chegou na cobertura pra tirar de qualquer maneira a equipe. Pelo chute, que defesa do Sergão! Olha, vou falar pra você. O chute do Eric foi bom demais. A defesa melhor ainda, Paulinho! Mais um chute de fora, né?